Olá, sou o Alexandre Perdigão, vou ministrar para vocês um pouco sobre o meu trabalho, que tem o nome de Competências Gerenciais Relevantes para Gestores de Startups. Ele está alocado na área 6, que é da Engenharia Organizacional. Para falar um pouquinho dos autores, o primeiro sou eu, Alexandre Perdigão, e o segundo, Jonathan Albuquerque. Os dois são da UNB, eu sou do curso de Engenharia de Produção, e o Jonathan, do curso de Ciências Contábeis. Agora, para apresentar um pouquinho da agenda para vocês, primeiro eu vou seguir os tópicos do trabalho enviado, então vai seguir a introdução, o referencial teórico, os métodos, os resultados e a discussão e as considerações finais. Ok, primeiro então, na introdução, como nós estamos trabalhando com startups, o que seria um? Bom, de acordo com o Sebrae, uma startup é uma empresa que tem um modelo de negócio escalável e altas condições de incerteza. Esse foi um termo que surgiu entre 1996 e 2001, durante a bolha da internet dos Estados Unidos. E, seguindo nesse aspecto, por que as startups, qual é a importância das startups? Hoje, ela apresenta um papel bastante importante no cenário econômico e social do mundo, porque ela dá a possibilidade de um aumento do dinamismo econômico e tecnológico do mercado, por causa da sua capacidade escalável e inovadora, e ela também gera um avanço na questão da geração de emprego no local onde essa organização trabalha. E, além disso, qual é a importância das competências, que é toda a questão do trabalho? Que a gente sabe que uma startup mal gerida pode resultar danos sérios em perda de produtividade, alguma causa de baixa inovação ou um crescimento abaixo do padrão, que é algo impensável para uma empresa que está em um contexto de alta competitividade, como no caso de uma startup. Então, a gente precisa entender quais são as competências essenciais de um gestor desse tipo de organização. Então, sendo assim, a gente encontrou um certo gap na literatura nessa questão das competências de gestores focadas em startup, então a pesquisa focou em preencher esse espaço. A gente fez isso com uma série de entrevistas de administradores de startups de Brasília para ter essa percepção das habilidades que eles julgam mais importantes e para tentar identificar e classificar novos conceitos sobre essas competências. Passando um pouquinho, primeiro, pelo referencial teórico, que o contexto de competência evoluiu com o tempo, tanto que no fim da idade média era simplesmente um jargão jurídico que determinava se a pessoa tinha capacidade ou não de julgar certas questões. Depois disso, ele evoluiu para a capacidade de entrega de alguma tarefa com desempenho superior. E hoje, na modernidade, a literatura coloca a competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias inerentes a uma pessoa ou organização que trariam alguma forma de vantagem competitiva a ela. Passando um pouco para a questão das competências gerenciais, primeiro a gente traz o modelo de Quinn, que ele tenta reunir oito papéis, negociador, produtor, diretor, coordenador, monitor, facilitador e mentor. E cada papel se divide entre esses dois eixos, o primeiro vertical, que trata da questão da flexibilidade do controle, e na horizontal, sobre a questão de ser um trabalho interno ou externo na organização. A presença de cada papel depende do tipo de organização, do ramo, do cargo. Um administrador, ele possivelmente não vai ter todas essas competências ao mesmo tempo. Isso depende de cada um dos itens que eu falei. E para trazer um pouco da literatura que a gente conseguiu encontrar sobre as competências do inerentes, do gestor de startup, a gente encontrou, por exemplo, na questão do Figueira, no trabalho de Figueira, que ele também utiliza o modelo de Quinn, e ele afirma que os papéis inerentes a um gestor de startup estão na questão do produtor e do diretor, porque eles são focados em proporcionar um ambiente mais produtivo, com foco em objetivos e metas claras. E também depois no modelo de Carvalho, que é focado em três competências principais, a administrativa, que são aquelas que estão ligadas à liderança, à organização, à delegação e ao controle, as de relacionamento, que são aquelas capazes de fomentar redes de relacionamento, e as de comprometimento, que são aquelas ligadas a manter o time e a si mesmo motivado mesmo em momentos de crise. Para a nossa pesquisa, o método que a gente levou é de caráter descritivo, com uma abordagem qualicontitativa, onde a gente selecionou 11 administradores startups do DF, e a gente rodou com eles um roteiro de 13 perguntas em que foram feitas por meio de videoconferência, por causa da pandemia. Passando para a parte de resultados de discussão, a gente conseguiu condensar essas respostas e identificou quatro tipos de categorias para elas. Primeiro, as comportamentais, competências comportamentais, de tomada de decisão, de engajamento e bom ritmo de trabalho, e aquelas que os gestores desejam dos seus funcionários. Começando com as comportamentais, a gente pode ver a que teve maior resposta, seria a habilidade de comunicação e abertura de novas experiências, que quando se analisa o contexto de uma startup é fácil de entender a razão e a importância disso, por ser uma empresa em estágio inicial, a abertura de novas experiências é fundamental para garantir uma rápida adaptabilidade a novas situações, tanto no contexto operacional quanto no financeiro, e também a importância de se comunicar bem, porque ela diz respeito a uma passagem de uma mensagem clara, inteligível para os funcionários e investidores, ou para possíveis clientes. A gente também consegue ver a capacidade de identificar e agir com destreza, que está bastante relacionada à necessidade da startup de ser ágil na resolução dos problemas, já que ela está em constante mudança e melhora para conseguir alcançar seus objetivos e escalar com qualidade. Depois a gente passa para a questão da tomada de decisão, que a gente percebe uma distribuição menos concentrada e dividida igualmente entre os três primeiros tipos. Isso mostra que o processo de decisão não segue só um tipo de competência, mas uma sinergia entre elas, porque não basta só os dados, não basta só a experiência dos sócios, nem a vivência dos funcionários no dia a dia. A gente percebe que para ter uma tomada de decisão de qualidade, a gente precisa de um balanceamento entre elas. Agora passando para a parte do bom ritmo de trabalho, isso destacou somente mais uma habilidade, que é de trazer engajamento e bom ritmo de trabalho. Isso mostra bastante importância na área de administração, de recursos humanos, que não é responsável somente pela atração e desenvolvimento de talentos, como pelo desenvolvimento de um plano salarial e de uma carreira capaz de manter a sua equipe motivada e para trazer melhores resultados. Porque como o modelo de negócio de uma startup costuma ser mais ágil e bastante focado em resultados melhores, fica inícito que cada colaborador tem uma influência direta nos resultados da empresa. Então o gatilho de uma promoção salarial e a recompensa financeira é um bom estímulo que pode trazer um melhor ritmo de trabalho e a maior produtividade para a startup. Agora passando para a questão daquelas competências que o gestor deseja nos seus funcionários, a primeira delas, que é a que mais se destaca, seria a habilidade de motivação, liderança e proatividade. Por quê? Porque quando você analisa o contexto de uma startup, uma empresa jovem, você tem certeza que os seus funcionários precisam ser um complemento ao seu gestor, porque um funcionário que ele é capaz de liderar os outros, de se liderar e motivar os outros quando se precisa, ele é proativo, isso reduz a carga do gestor. Isso torna o poder do gestor, a capacidade de motivação dele mais centralizada. Isso traz para a empresa uma menor possibilidade de falha, porque ele já tem recursos limitados, então os seus próprios colaboradores precisam fazer o melhor uso disso, inclusive no recurso da motivação. Então, para considerações finais, através dos dados a gente conseguiu identificar esses tipos de competência, como habilidade de comunicação e abertura a novas experiências, que são essenciais para ter um melhor convívio, da mesma forma que na tomada de decisão é essencial que seja algo descentralizado, para que seja uma decisão de melhor qualidade, e com a habilidade de engajamento em bom ritmo de trabalho, através de uma promoção salarial, por exemplo, para buscar uma sensação de maior recompensa pelo que os seus colaboradores fazem. E a habilidade de motivar os outros, liderados em momentos de dificuldade, que também é uma grande importância. Essas competências são validadas na literatura, já que os papéis de diretor, facilitador e mentor se relacionam com essa questão do engajamento, do bom ritmo. Como, por exemplo, também as funções de negociador e de monitor estão relacionadas com a capacidade de tomada de decisão do modelo de Queen, e as capacidades gerenciais comportamentais, que elas estão diretamente ligadas ao papel de coordenador e de inovador, porque ambos precisam apresentar uma capacidade empreendedora, além de liderar sua equipe. Então, a gente acredita que o objetivo da pesquisa foi concluído por meio dessa identificação, e a gente sugere que, em pesquisas futuras, busquem mais gestores para serem entrevistados, além de trazer uma abordagem mais quantitativa da análise, como alguns softwares de análise de dados ou de análise de texto para buscar algum padrão. Obrigado. 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 Obrigado.